Fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que eu despediando aqui pra vocês Um vídeo super da hora que é a nossa série de famosos jogadores do Minecraft aí E dessa vez eu tô aqui com o MC Kevinho, sim galera, o MC Kevinho, o cara que não quer mais nada além do que o Kevinho, né, entendeu, Kevinho Piada anos 90, o que mais velho que minha vida Mas bom galera, o que é que eu tô fazendo aqui hoje, hoje a gente vai jogar de MC Kevinho Aqui no meu servidor, sim, aqui no meu servidor, pra quem não sabe, eu tenho um servidor de minigames Vou deixar o IP aí na descrição pra vocês entrarem, é Pirata Original, junto com o site, caso vocês queiram comprar um VIP Mano, o VIP tá em promoção, tá super barato, tô todo mundo comprando VIP E se você quiser aparecer nos vídeos aqui, jogar comigo e tal, eu tô sempre aqui no meu servidor, então cola aí, que é nóis, fechou? Vou deixar o IP na descrição, Pirata Original, versão, a partir da versão 1.8 Então eu quero ver todo mundo quando sair esse vídeo, colando aqui no servidor, fechou? Não é nem que é pra computador, tá gente, muita gente pergunta, ah é pirata, é pra celular, não, é pra computador mesmo, tá ok? Bom galera, hoje eu tô de MC Kevinho, hoje eu queria pedir pra vocês deixarem o seu like, se você já deixou do seu like, se você já deixou do seu like, comenta a hashtag like Se vocês querem um salve, comenta a hashtag salve, e se vocês curtem MC Kevinho, curte funk, coloca a hashtag funk Lembrando que hoje ainda vai sair a nossa série de MCs na escola, se você não sabe que série é essa, fica ligado aí que tá uma série sensacional, muita gente tá curtindo E se você for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho aí pra vocês não perder nenhum vídeo, aproveita isso aí na mesa, se você achar tudo aí na descrição, que é muito importante E é nóis, vamos entrar aqui na partida de Skywars, e a gente já volta! Beleza, na começar a partida, vamos colocar nosso kit Blazer aqui em ação, nossos Blazer pra pegar geral, e meu Minecraft tá com som um pouco alto, né? Um pouco alto, deixa eu só baixar aqui um pouco, mas beleza, vamos se equipar aqui, mano E eu curti os Skywars aqui do meu servidor, galera, porque aqui, mano, até pra crafting, você pode craftar até seus itens, mano, porque vem minérios e tal É pra não ficar tão aquele gol chato, tá ligado, dos outros servidores e tal, e mano, o servidor tá sem lag, sem hacker Então cola aí, galera, por favor, que eu necessito, eu necessito de uma bota e um capacete, né, galera? Então vamos botar aqui, aqui e aqui, ó, a gente bota pra fazer a bota, entendeu? Tá, eu sou muito piadista, tá, gente? Então, se você gosta de piada, se inscreve aqui no canal Se inscreve, mano, se inscreve, ô louco, já mataram alguém ali, ó Tá, já vou dar aquela ruxada de leves, né? Beleza, suave na nave, já vem pra cá, já chegamos aqui E só espero, mano, que ninguém me mate, né, porque eu quero ganhar pelo menos isso aqui, gente Tá, pelo menos eu vou fazer flecha também, né, jamanta? Ah, flecha eu tinha um monte, né, o necessário, flecha não, não ia ser necessário, beleza Mas beleza, deixa eu só tirar aqui o chat, galera, rapidão, pronto, eu tirei o chatzão aqui Opa, eu vi alguma coisa, mas beleza Ih, mano, eu tô querendo necessidade, sei lá, de uma ação de dourada, né, pelo menos isso Olha o cara aqui, vou pegar ele de costas, olha ele, olha ele, olha como ele vem Olha, o cara, o cara tá loucão aqui, mano, mas vamos combar ele, vamos combar ele, vamos combar ele, galera Vamos aqui, vamos, 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 olha o combo, olha o combo, olha o combo, olha o combo do cabinho A gente já ganhou porque o cara tinha matado o outro, mano, a gente é muito bom, na moral, vamos pra pôr, eu tô empolgado Beleza, já começou mais uma parte daqui, já vamos colocar nossos blazers aqui pra atacar E esses blazers, às vezes, ele é loucão, que ele mete fogo na gente sem querer, gente, ele fica na frente e tal Mas beleza, a gente tenta, né, galera? Boa, vamos lá, vamos pegar aqui esses itens, suave, já vamos descer aqui Já vamos colocar pelo menos essa calça na gente, né, porque, mano, aqui a galera ruxa, mano Esse mapa é menor, a galera é loucona e já vai ruxando Tá, eu só vou dropar isso aqui Vou craftar aqui minha bota e meu capacete, né, porque ele é de novo, aí, nesse dia, vai que é sorte, né? Vai ter um pacto, tá ligado, mas beleza Vamos lá, vamos subir aqui agora, mano, e já vamos ruxar Nossa, mano, meu Deus do céu, será que o carro tá se complicando aqui com o meu blazer vida louca? Eu acho que não, né? Tá, hum, tem ninguém aqui do lado, não é justo Nossa, galera, spawnou lá do outro lado, então Tá, beleza, eu não vou colocar aqui nesse bota, porque a gente ele burra, né? Então vamos lá, ó Bora aqui, bora Vamos ruxar aqui Cheguei, colei Colamos no meio, galera Cheguei no meio, hein? Quando eu chego no meio, não tem pra ninguém Eu já vou avisando logo Tá ligado, aí o cara morre Dois minutos depois Dois segundos depois, praticamente Mas beleza, será que Vamos pegar os eles aqui Meu blazer não segue Tipo, não sei o que esses bens tá seguindo Ele tá, tá, né? Ele ficou lá, pensando na vida Mas beleza, vamos lá O que que tem aqui? Ô, louco, afiada Isso aqui é bem melhor do que a gente que tá Não, a gente tá com uma ofiada também Isso pra dele tem uma afiada zona A vida louca Tá, pera Tem eu e mais outro cara Porque a galera já tá morta, mano A galera já tá morta Quando eu vejo a TNCJ do CEP É o que, né? Não é mita Aí, né? Fazer o que? Tá Beleza, vamos pegar essa porçãozinha aqui Já vamos colocar aqui Já vamos meter lá aqui no chão E só falta um cara, gente Cadê? Tá faltando o que? Onde é que tem esse cara? Olha que tá aqui em cima Tem uma bússola aqui nesse baú Eu poderia pegá-la, não é mesmo? É mesmo Pera Ele tá lá Tá lá em cima mesmo? É sério? Não, tá aqui Olha ele aqui Nosso amiguinho Que eu já vou matá-lo Olha, ele fugiu, gente Nosso Blaze tá tocando fogo nele Praticamente Olha só Ele foi pro Void, gente Ele foi pro Void Aê, mano Ganhamos mais um Eu sou o rei do meu servidor Na moral, mano Vamos pra próxima MC Kevin e o Me Tá aqui, tá ligado? Beleza, começou mais uma partida Aqui já vamos spawnar nossos Blazers Como sempre, mano Que já é delay, tá ligado? Quando a gente spawna esses Blazers, mano O Blazer é o caminho pro sucesso Vocês estão ligados, né? Mano, só bora Vamos pegar aqui todos os nossos itens Mano, mano Eu tô bom até aqui no Skyward, né, gente? Tô até que levando Conseguindo ganhar do pessoal E tal, pata o peito E tal, 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 tal Tô empolgado, gente Tô empolgado Porque quando eu jogo bem Eu me empolgo, tá? Deixa eu fazer uma Crafty Tribal Aqui, tá? Porque eu preciso Uma Crafty Tribal Pra cá Vai dar uns itens aqui Tipo o quê? Tipo Calça e bota Bota de novo, ó Vendo? Porque a bota A gente bota E a calça a gente Não, pera Eu buguei Eu buguei Na piada Mas, mas, beleza Antes Esquece um Tá, só esquece Tá, vamos botar isso aqui Meu Deus Tem mais bloco Do que Minha casa Mas suave Tranquilo Normalmente suave No Very Good Tá, vamos ver A galera já tá no meio Já tá no meio Porque a galera É tipo The Flash, tá ligado? Já eu não Eu sou precavido Eu sou uma pessoa Que tem calma Entendeu? A vida e tal É uma dica Que eu dou pra vocês Gente Uma dica Sempre faça coisa Com calma Não vai lá Toda vida é louca E tal Tipo, mano Sai a vida é louca Morre, tá ligado? Então, tipo Todo mundo Vai na calma Tem um beijo Também Que não é meu Alguém tem kit beijo Também Ó, mano Por isso que eu falo Compre a VIP, tá? Compre a VIP Porque não Vip Vocês vêm Ninguém É um bagulho louco Lá Tá Beleza Vamos botar Esse peitoralzinho Aqui Afiada 1 GG ZZ ZZ Ih, mano Vamos que vamos Vamos, pera Opa E aí Eu ia pegar de coxa Não, filhão O que é isso, filho? Tá mais largado Do que a minha vida O que é isso? Ué Hum Cara, meu Deus do céu O cara é mais largado Do que, né? Ó Esse cara Tá estranho, gente Eu juro que esse cara Não tá Não tá normal Eu tô falando sério Eu vou Mano Esse cara aqui, ó Hum Eu vou ficar de olho Nesse cara agora, mano Vamos ver Mano, vamos ver Ah Pera Hum Que que é isso, mano? Ele tá zoando pro outro cara What the fuck Sei lá Esse cara me doeu Mas beleza, cara Vamos entrar em outra partilha Aqui, às vezes, a volta Beleza Começou mais uma partilha A última partilha do nosso vídeo Aqui, mano Aquele cara não era nada, gente Eu sou nome mesmo, tá? Pelo menos eu acho Mas beleza Mas beleza Vamos pegar aqui Vamos nos equipar Mano, vamos pegar Nossozinho Já jogou Ih, eu tô vindo pro lado errado, ó Juro, velho Eu ia pôr pro lado errado agora Mas suave Ó, afiada um Já vim pra cá Já botei esse arco aqui Vem, joga isso aqui Beleza Já vai aqui Ó, louco, mano Vem muito item OPzinho pra gente Suave Na nave, né, galera? Beleza Nosso blitz tá loucão ali, ó Ó, ó O cara lá Sai pra esse da frente, mano Aí você morre, né, filhão? Tá, vamos Deixa o cara aí Enquanto o cara vai Eu tô indo Tá ligado? Cadê? Aqui, ó Colei, tá vendo? Eu sou muito Very good E very false Tá, vamos colocar aqui Tô, por isso aqui Já vamos pra cá Let it go Olha isso Olha o que ele fez Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Olha ele Olha ele Olha ele Olha ele Olha ele E aí, boa Boa A gente não tem nada pra regenerar a nossa vida Ferrou Ferrou Tem comida, pelo menos Tem aqui Uns bifão Tá, vamos comer isso aqui A gente regenerar a nossa vida, né Beleza Tá, calma Deixa eu vir Vamos, vamos Vamos caminhando, gente Vamos Vamos que vamos Tem eu e mais cinco Mais quatro ainda Então, mano Dá pra gente ganhar isso aqui Tá Eu sei que dá Tá, vamos dropar isso aqui Vamos botar isso aqui Suave Já vamos ficar de olho, né Porque, né Vai que a galera vem aí e mata a gente Então, tipo, Brawlers Não tem Mano, eu nem sei se De alguma coisa De alguma maçã Certeza, a galera já pegou, velho Maçãzinha pra regenerar a vida Poção Essas paradas Mano, certeza Olha isso Mano, que precisava que eu tenha ganhado Mas beleza Aqui, ó Aqui, ó Nosso amigo senhor Deus Eu conheço você, Deus Morreu Morreu, babaca Cara, mas não que é bom Olha o outro Ai Nossa, eu abri meu Meu bagulho aqui Peraí, peraí, peraí Ah, mano Eu abri meu Ah, velho Eu abri meu Meu bagulho do Windows, velho Aqui, que raiva, velho Que raiva, mano Que raiva Era pra ninguém Mas, bom, galera Eu vou ficar com esse vídeo por aqui, mano Espero que vocês tenham curtido Se vocês tenham curtido Deixa seu like É muito importante Compartilha nas suas redes sociais Comenta se vocês querem Nos próximos vídeos aí E é nóis, galera Muito obrigado Se vocês assistem o vídeo até aqui Segue nas minhas redes sociais Está na descrição Se inscreve no canal Se você não se inscreveu E comenta se você não comentou ainda Porque o YouTube só manda vídeo Pra quem comentar agora, mano Então é nóis, fechou? É isso, galera Valeu Falou E fui E aí Tchau!